Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na nossa videoaula de hoje, a gente vai fazer essas mini florzinhas aqui para aplicação, tá? Eu precisava de uma florzinha que substituísse essas aqui, porque eu não tinha a cor que eu precisava dela aqui em casa, né? Na verdade, só tenho essa daqui no vermelho e é só um pedacinho. Então, essa daqui é com oito pétalas, tá? Eu fiz essas aqui com seis e eu amei o resultado, tá, gente? Vocês podem utilizar ela aí em pano de prato, na sainha, no vestidinho, em arranjos de flores, sapatinhos de bebê, tá? Faixa de cabelo de bebê. É muito delicada, gente, muito bonitinha. E na linha de algodão ela vai ficar mais delicadinha ainda, né? Porque essa linha de seda aqui, quando você vira ela, né? Ela tende a abrir um pouco as correntinhas, olha. Então, fica um pontinho mais aberto. Mas, gente, olha, é muito linda, tá? Muito linda e muito fácil de fazer. Qualquer um consegue fazer essas florzinhas aqui, tá? Para substituir as florzinhas aqui já prontas, né? Não ficou assim tão igual, mas ficou bonitinho, olha. Ficou uma graça. Amém. E para a nossa videoaula, gente, eu vou utilizar essas flores aqui. Nós vamos utilizar a cor branca, tá? Porque é a cor que eu vou utilizar na próxima videoaula. A cor branca, 100% polipropileno, tá? Isso aqui é o fio de seda. Isso aqui é a linha grossa, tá, gente? A marca que eu uso é a marca Princesa Moda. E na Princesa Moda, gente, ela tem uma mais fina que essa e tem uma mais grossa que essa, tá? Se for a lisa da Circo, é a grossa, tá? A lisa da Circo é a grossa. E acredito que nas outras marcas também é a grossa. Porque acho que eu só vi a Princesa Moda que tem essas três tex aí. Então, vou utilizar a branca. Vou utilizar também aqui, deixa eu pegar aqui meus instrumentinhos. A minha agulha 1.75, tá? Que é indicada para a minha linha. Você pode utilizar a linha de algodão, já disse, né? O cortadorzinho, um isqueiro para fazer os arremates. E vou utilizar aqui, gente, uma pinça, tá? Para mim poder pegar a minha pérola. Porque a cola que eu vou utilizar, gente, é essa aqui. O meu esposo comprou para mim fazer uns trabalhos no chá de bebê do meu filho. Hoje ele já tem três anos e essa cola, gente, é muito boa, tá? Mas essa aqui já é outra cola. Depois dessa eu já comprei mais duas, tá? Depois da que ele comprou, eu comprei mais duas. Ela é muito boa. Então, eu uso ela para muitas coisas, tá, gente? E uma delas é colar as pérolas nos meus trabalhos, tá? Ela cola muito. Ele comprou ela no material de construção, tá? É instantânea, ó. Aplicou, colou no entope. Cola madeira, cola o plástico, borracha, porcelanas, metais. Enfim, ela é muito boa mesmo, tá, gente? Você pode utilizar aí a cola que você tiver e você pode pegar assim com o dedo também. Mas como, gente, ela cola muito, eu não quero colar o meu dedo, porque isso acontece sempre. Vou pegar aqui a minha linha branca, tá? Vamos começar aqui, porque é bem rapidinho e muito fácil, já disse, né? Já. Faço aqui o meu anel mágico, ó. Pra quem não sabe, né? Eu faço assim, ó. Passo por cima desse outro fio. Seguro aqui, ó. Passo a minha agulha por baixo. A minha agulha aqui, ela tem duas pontas. Tá? Ó, e prendo aqui com uma correntinha. Ó, pronto. Está pronto. Tá? Aqui dentro do meu anel mágico, eu vou fazer um ponto baixo. Pra gente começar a nossa florzinha. Fiz o meu ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto no meu anel mágico e faço um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto no meu anel mágico e faço um ponto baixo. Estão vendo, gente? É muito fácil. Essa florzinha. Duas, três, quatro, cinco. Volto no meu anel mágico, um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. Volto no meu anel mágico, um ponto baixo. Eu já tenho aqui quatro argolinhas, tá? Que são minhas quatro primeiras pétalas. Fazer mais uma. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no meu anel mágico e faço um ponto baixo. Fiz aqui minhas cinco pétalas, tá? A nossa sexta pétala, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e segura. Puxo o fio do meu anel mágico, tá? Não precisa puxar tudo pra prender. Ó, venho aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, né? Pra iniciar a nossa florzinha e faço um ponto baixíssimo pra gente prender a nossa sexta pétala. Passo pelo ponto baixo e passo pela argolinha que está na agulha. Prontinho. Aqui eu dou uma puxadinha no fio e já corto. Tá? Olha, que graça. Puxo aqui, ó, o fio do meu anel mágico, tá? E aqui, gente, ó, a gente vai prender agora esse fio aqui, tá? Eu vou inserir a minha agulha no ponto baixo, que a gente fez um ponto baixíssimo, por trás. Nós vamos puxar esse fio aqui pra trás. Então, ó, venho no meu ponto baixo, vou puxar aqui o meu fio pra trás. Ó, prontinho. E ali a gente vai fazer o arremate dele, tá? Vou dar uma puxadinha nele e termino de fechar a minha pétala, tá? Minha florzinha. Pode fechar tudo. Olha. Como fica a nossa florzinha. Gente, muito bonitinha, muito delicada, muito fácil de fazer. Tá? Ó, e aqui a gente já vai arrematar aqui esses fios. Esse daqui que eu puxei pra trás, né? Que eu fiz o ponto baixíssimo, eu já fiz um ponto baixíssimo lá do outro lado. Puxei pra trás, ele não vai soltar. Já corta aqui e queima essa pontinha. Muito cuidado se você estiver trabalhando essa linha na hora de queimar, pra você não unir, tá? E acabar fechando aqui as suas pétalas, tá? Eu queimo, ó, bem em cima do ponto baixo que eu tenho aqui no meio. Tá? Pra não correr o risco de pegar a outro lado aqui da minha pétala. E aqui esse do meio também, vou passar ele por trás de alguns pontos. Eu vou passar ele voltando, né? Pra cá. Eu vou trazer ele até aqui ao meio desse ponto baixo, aonde eu vou queimar ele também, tá? No meio do ponto baixo. Ou você pode queimar aqui no meio também, tá? Enfim, corto aqui o meu fio. Prontinho. Agora você dá umas puxadinhas, né? Pra poder ajeitar certinho as suas pétalas. Olha que graça, gente. Muito bonitinho, olha. Tá pronta a sua florzinha, tá? Você pode colocar uma miçanga aqui, se você não tiver a meia pérola, tá? Então, eu vou vir aqui agora, abrir minha cola. Pega a minha meia pérola. Eu vou pingar um pinguinho de cola aqui, tá? Não vou colar com o fio de seda. Ó, vem aqui no meio. Não vou colar com o fio de seda, porque o fio de seda não vai colar, não vai segurar a minha pérola, tá? Ó, dou uma apertadinha. Aquela sopradinha básica, né? Pra ver se seda. Mais rápido. Está pronto, gente. Está pronto. Simples assim, rápido assim, está pronto a nossa florzinha, gente. Muito linda que fica. Olha. Muito delicadinha. Eu amei fazer esse modelinho aqui, gente. Além de ser rápido, é fácil, prático e fica, gente, fica uma graça. Uma graça. Muito mais simples do que a outra que já tem aqui no canal. Né? Eu vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo. Está aí, gente, a nossa videoaula de hoje, tá? Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá? Deixa o seu like, ativa o sininho pra você receber a notificação do projeto que eu vou estar utilizando essas florzinhas aqui, tá? Compartilha se você gostou e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Então, vamos lá.